Saí com a união, depois se quebra o meu casal, paquete Lá, 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 lá Daí era madrugada, estava mandando a brilhão Lá, 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 lá Gostou de ter do ladinho, saí até ao nascer do sol Lá, 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 lá E fiz a mão no carro, mas estou a sair de prol Lá, 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 lá Tenho namorada nova, todos sabem como é Muitos beijinhos e abraço, e convido-o sempre a Boé Era um gato de pideu, com uma grande cadaão E fico ao que me desejo, a bater o mal-de-mão Fazemos grandes loucuras, a piva a minha pau Vai pagando com o corvinho, a chapala de serral Vindo a semana a papai, até ao mês da matina Vou no carro sem destino Vindo a semana a papai, até ao mês da matina